Torresmo pururuca, crocante e macio. Olá seguidores do canal Super Que Delícia, mais uma vez é um grande prazer estar com vocês. Hoje eu estou aqui e vou ensinar vocês a fazer um delicioso torresmo crocante. Isso mesmo, um torresmo pururuca, espetacular. E o principal, macio, crocante e macio. Às vezes você vai comer aquele torresmo, o couro fica duro, está arriscado até a quebrar um dente. Não é verdade? Este vai ficar crocante e macio. Você vai ver, vai ficar sensacional. Bem, eu quero lembrar que os ingredientes, as quantidades e o rendimento desta receita, você vai encontrar na descrição do vídeo. E quero convidar você a ser membro do canal Super Que Delícia. Basta então somente você clicar no botão Seja Membro e você vai se tornar nosso parceiro, nossa parceira. Muito bem, bom, então vamos lá. Olha, eu vou usar o torresmo, né, de barriga. Olha aqui, olha só que espetáculo isso. Está vendo? É o tolcinho da barriga do porco, né? Olha aí, uma maravilha. Olha, isso aqui, esse couro aqui, ó, que fica duro normalmente, né, você acaba arriscando a quebrar um dente, ele vai ficar pururuca, crocante e maciozinho para mastigar. Você vai ver. Eu vou usar ainda o bicarbonato, o vinagre de maçã e o sal. E com isso aqui, nós vamos então fazer, né, um torresmo crocante, macio, sensacional. Serve para uma refeição, serve para um petisco, enfim, serve para muita coisa, ok? Muito bem, então já já eu volto e nós vamos então começar a preparar este delicioso torresmo pururuca. Muito bem, estamos aqui já com as fatias da nossa barriga de porco e nós vamos fazer a primeira etapa que é colocar o sal. Eu já estou com o meu forno pré-aquecido em 190 graus. Eu vou usar o sal aqui agora e ela, essa barriga vai para o forno, tá bom? Eu quero esclarecer para você o seguinte, para que essa receita funcione bem, para que fique realmente pururuca, crocante e macio, você tem que fazer exatamente como eu estou fazendo, tá bom? Então, se você fizer diferente uma etapa dessas, vai ficar duro o couro, e aí você não vai dizer que a minha receita não funciona, tá certo? Muito bem, então vamos lá, olha aí, ó. Dá um salzinho aqui, olha aí. Não esqueça que você pode apoiar o canal Super Que Delícia, procurando aí o botão Valeu e ajudar o canal, isso independente de você ser membro ou não, ok? Olha aí, ó, já coloquei o sal, já coloquei o sal em todas as outras tiras da nossa barriga e eu vou mostrar para você aqui agora na forma. Deixa eu puxar isso para cá, isso para cá sim, botar aqui a nossa forminha, nossa formona, que é uma formona, olha aí, e aqui eu vou botar então o pedacinho, né, a tirinha que nós acabamos de salgar, as outras já estão prontinhas. Nós vamos levar então agora para o forno, como eu já disse, está pré-aquecido em 190 graus, tá bom? E daqui a pouquinho a gente volta. Se você gosta das receitas e é fã do canal Super Que Delícia, torne-se agora mesmo nosso parceiro. Seja membro do canal. Você terá maravilhosos benefícios. Portanto, apoie e seja membro agora mesmo. O canal Super Que Delícia quer falar com você. Se você se tornou membro do canal, deixe um comentário ou envie um e-mail para canalquedeliciaoficial, arroba gmail.com Muito bem, olha, as nossas tirinhas, as nossas fatias de barriga ficaram no forno em 190 graus por 40 minutos, tá bom? E ficaram assim como você está vendo. Olha aí, tá certo? Bom, agora nós vamos passar o vinagre nelas. Olha aí. Quero lembrar você que eu vou fazer as outras também, tá bom? Estou fazendo esta aqui, para você poder ver aí o movimento que eu estou fazendo, tá? Olha aí. Vinagre de maçã. Deixa eu virar aqui. Vinagre de maçã. Isso vai ficar um espetáculo. Muito bem. Olha aí. Prontinho. Chega para cá isso aqui. E agora nós vamos colocar aqui, ó, o bicarbonato. Olha aí. Prontinho. Bicarbonato aqui. Bicarbonato você só coloca no couro. Eu vou fazer isso com todas as outras tiras, as fatias da barriga, tá bom? E vai voltar para o forno novamente, ok? Daqui a pouquinho eu volto. Muito bem. As nossas fatias, as nossas tiras de barriga já ficaram prontas. 40 minutos em 190 graus novamente, tá bom? Então agora nós vamos finalizar aqui. Eu vou cortar aqui, ó, na metade. Olha só. Na metade. E nós vamos levar para a gordura, para pururucar. Para pururucar. Olha aí. Olha que beleza. Olha que maravilha. Um espetáculo. Bom, agora nós vamos então lá para o fogão e vamos, né, pururucar essa barriga de porco. Já, já eu volto. Muito bem. Nós estamos aqui no nosso fogão já com a gordura quentinha. E vamos botar agora para pururucar esse negócio aí. Vamos lá. E vamos lá. Olha aí. Já está ururucando. Olha aí. Olha só. Que espetáculo. Tirando isso aqui. Olha aí. Uma maravilha. Olha aí. Olha aí. Vou botar aqui para você poder ver direitinho. Olha aí. E eu vou tirar eles todos agora. Vou fritar os restantes. Tá bom? Já, já eu volto para a gente experimentar essas maravilhas aqui. Olha aí. Muito bem. Aqui está então o nosso maravilhoso torresmo pururuca crocante e macio. Um espetáculo. Eu vou provar. Mas antes eu quero lembrar você que você pode ser membro do canal Super Que Delícia. Basta tão somente você clicar no botão Seja Membro e você vai se tornar nosso parceiro, nossa parceira. Muito bem. Então agora eu vou provar isso aqui. Deixa eu pegar isso aqui. Olha só que espetáculo. Eu vou provar. Com licença. Hum. 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 Crocante e macio. Hum. Um espetáculo. Você vai adorar. Bom. Se você gostou desta receita, você clica no botão Eu Gostei, deixe um comentário. E se você quiser apoiar o canal Super Que Delícia, independente de você ser membro ou não, você procura o botão Valeu e ajuda o canal. Se ainda não está inscrito, ou inscrita, inscreva-se agora mesmo, clique no botão INSCREVER-SE e imediatamente você habilita o sininho e marca TODAS, para você receber todas as informações do canal, bem como as novidades de novos vídeos e receitas. Mais uma vez, foi um grande prazer estar com você, muito obrigado pela sua companhia, e nós nos reencontramos no próximo vídeo. Tchau, tchau!